Olá, no Espaço Aberto de hoje nós recebemos em multiplataforma o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciais do Estado de São Paulo, o Sindicópio Gilson Pimentel Barreto. Gilson, obrigado por sua presença aqui na TV e na Rádio Câmara. Eu que agradeço o convite, Nelson, é um prazer estar aqui participando. Vamos direto ao ponto. Vocês lançaram a campanha Impossível Sem a Gente, tem toda a temática relacionada à questão de mão de obra ou da defasagem dela relacionada a esse tema, mas vou deixar você tranquilo, à vontade, para poder comentar a campanha com a gente. É, legal. Então, essa campanha, há dois anos, mais ou menos, nós estamos trabalhando ela. Ela nasce da necessidade que o sindicato, eu, enquanto servidor, também percebo isso dos colegas, da questão de autoestima. O servidor penitenciário, ele não é visto normalmente pela sociedade, a sociedade não conhece, não sabe o trabalho, e a imprensa, no modo geral, infelizmente, quando fala, ela fala de forma pejorativa. Ela sempre está ali mostrando em algumas cenas de filmes ou de novelas, maculando a imagem do servidor penitenciário, de forma sempre a mostrar um lado negativo, ela não abrange todo o contexto. E isso, o que acarreta nos servidores do sistema? Acarreta o adoecimento. Essa questão da baixa estima, você tem muito estresse, porque você trabalha com condições muito adversas, né? Você tem sempre ali um número reduzido de servidor. Uma unidade prisional aqui no estado de São Paulo, por exemplo, ela é construída para abrigar 850 presos, em média. Essas unidades, muitas delas, elas chegam a abrigar 2.500, 2.000 presos. Ou seja, você não está sendo trabalhado da forma que teria que ser. E o padrão funcional nessa unidade que eu estou te falando, hoje, em média, 170, 180 servidores. Ou seja, você fala que o servidor, ele não executa no desempenho a função dele, mas você não sabe as reais condições, né? Porque essa unidade que teria que ter 850, 860 presos, ela teria que ter um padrão funcional de 180 servidores. Ou seja, você tem até três vezes mais a população carcerária de que o número adequado de servidor. Você vive sobre risco e superlotação o tempo todo. Isso, porque o sistema penitenciário no Brasil, né? A pena no Brasil, ela tem a finalidade ressocializativa. Ela teria que ressocializar a pessoa presa. Só que em condições das que eu estou te dizendo, nunca vai conseguir atingir isso, né? Porque você tem a superlotação, é o primeiro entrave para você chegar à ressocialização da pessoa. Uma cela que é para abrigar 4, 5, tem 15. Aqui era para ter 15, tem 50. Não dá para falar em dignidade da pessoa, não dá para falar em ressocialização. Em contrapartida, o servidor teria que ter 4 no ambiente, tem 1 para cuidar de 300 presos. Enquanto que você tem normas aí, diretrizes que dizem que teria que ser a cada 5 presos um funcionário. Ou seja, a realidade é muito distante. E aí você tem diversos problemas aí dessa situação, né? A questão da segurança fica prejudicada, que é a nossa função, né? A segurança das unidades, a movimentação interna do sentenciado e a questão de vigilância nos pavilhões de moradia, que aqui em São Paulo chama raio, né? Gilson, qual o nível de adoecimento relacionado aos agentes, dada essa circunstância, essa realidade? Então, é um trabalho que ele já por si só, ele não é qualquer pessoa que consegue desempenhar. E aí o indivíduo, cada um tem um grau de suportar situações adversas, né? E em detrimento disso aí, nós temos muita situação aí de doenças relacionadas à saúde mental. Estresse, dependência, pela pressão do ambiente. Qual é o nível que o Estado, como, enfim, controlador, agente executivo desta relação, qual o nível de atendimento que ele dá do ponto de vista psicológico para a gente? Nenhum. Nada? Nada. Aí o que que acontece? A pessoa, ela vai lá trabalhando, ela vai enfrentando as crises ali do ambiente, as dificuldades. Daqui a pouco, ele é feito refém, passa por um motim, numa hora de contagem ele é agredido. E aí a pessoa não sente segurança. Isso vai vir trazer um afastamento, por exemplo. Se eu puder dizer de uma das estratégias principais da campanha Impossível Sem Agente, uma delas é recuperar essa questão da imagem que o leigo ou cidadão aqui fora tem sobre os agentes. Isso. A principal, uma das principais ideias é passar para a sociedade, para a sociedade, essa parte que ninguém vê, né? A desvalorização do governo com o trabalhador penitenciário. Como é que vocês lidam com a questão da proposta já anunciada do governo de privatizações de vários setores, inclusive dentro do sistema penitenciário nesse momento? Então, essa questão aqui em São Paulo está posta pelo atual governador João Doria, né? O sindicato, ele se posiciona totalmente contra, contrário. Existem experiências já no Brasil, em alguns estados, infelizmente elas não são das melhores. E depois acaba que o estado, ele tem que reestatizar isso aí. O atual governador, infelizmente ele traz como parâmetro uma situação de Minas Gerais, Ribeirão das Neves, e fala do sistema penitenciário americano, coisas que não dá para você trazer para parâmetro aqui, né? Nós entendemos, enquanto sindicato, enquanto servidor penitenciário que não serve. O estado de São Paulo, no Brasil, ele é referência no sistema penitenciário. A briga aí 173 ou 174 unidades agora, né? Porque inaugurou algumas. A população carcerária de 240 mil presos. E, assim, a Secretaria da Administração Penitenciária, no todo, ela tem aproximadamente 40 mil servidores. Agentes de segurança penitenciária em si, só 25 mil. Com o modelo federal, que se forem aprovadas as medidas anunciadas no chamado pacote anticrime, mas numa série de frentes, independentemente do mérito, para quem é especialista no meio, significa aumentar a população carcerária, sim. E aí, nesse caso, o problema de estrutura se agrava. Com certeza. Aí, a questão que está sendo... É um projeto nacional, embora o governo de São Paulo está falando, né? Mas, pelo que nós já podemos analisar, é um projeto nacional. As PPPs aí. Tem que ser avaliado a forma que vai ser feita a PPP, né? Se vai ser construído presídios, pela iniciativa privada e administrado pelo Estado, né? A segurança, no todo, pelo Estado. Na parte burocrática disso, eu não entendo, não vejo aonde a iniciativa privada vai ter lucro. Agora, uma coisa que nós somos veementemente contra é terceirizar a mão de obra do servidor público. Até porque o arcabouço jurídico do país, ele não prevê que o Estado delegue a terceiros cuidar do preso, né? Da execução da pena. Para aproveitar a tua presença aqui, como é que fica completado os dois anos agora, do chamado motim, enfim, da questão que destruiu boa parte dos pavilhões do antigo IPA de Bauru, CPP3? Para quem não sabe, tem uma estrutura hoje de cerca de 400 detentos, você me corrige com o número, e 200, pelo menos, eles cuidam, para quem também não sabe, da cozinha, do CDP. Basicamente, a alimentação é feita por essa estrutura dentro da organização do Estado e não tem definição sobre esse assunto. Então, o antigo IPA aqui de Bauru, o CPP3, né? Ele, na verdade, ele fornecia alimentação, porque é uma questão de logística do Estado, é tudo muito complicado, né? O CDP não tem cozinha, então o IPA, ele faz a cozinha, o alimento para a população do CDP. E fornecia também até para o CR de Jaú. Aí, há pouco tempo atrás, parou. O CR de Jaú começou a confeccionar lá a comida, né? E aí, em questão de Estado também, o alimento in natura, a verba, ela é do IPA. Aí, aconteceu o motim, vinha abrigando ali 1.400 presos, né? A capacidade já era para menor também. Aí, teve aquele motim e acabaram. Aí, tem situações de... um trave da cidade aqui, porque o prédio foi requisitado para patrimônio histórico, né? E com essa motim, está tendo dificuldade na reforma, porque existe esse processo. E como o secretário que está na pasta hoje é um secretário novo, né? O governo é novo, o secretário é novo. No começo do ano agora, a VEC parece que foi procurada, o DECRI procurou o secretário, que ele teria que dar uma solução. Mas ele ainda está se inteirando disso. Foi colocado para ele que teria que deixar ali 200 presos, né? Tinha, em média, 500. O secretário se comprometeu, num primeiro momento, em não receber mais presos. Mas também ele não pode abrir mão do espaço de semiaberto de Bauru, porque você construir unidades prisionais em municípios, é um processo difícil, até legal, né? Bom, hoje tem um impasse e tem uma decisão judicial de janeiro que trata sobre a exigência de que o Estado, através da secretaria, apresente um laudo de engenharia, pelo menos, sobre a solução estrutural do caso, né? Isso. Nós não tínhamos conhecimento desse processo, mas, inclusive, já peticionamos, né? Como terceiro interessado. E aí, tomamos conhecimento ali que teve uma equipe de engenharia que já passou, fez estudos, mas não foi feita a conclusão dos estudos. Não apresentou nada. E não apresentaram em processo. E, devido a isso, o juiz veio e falou, ó, vocês têm que apresentar ou deixar uma população menor, porque tem muita pessoa interessada nisso. A defensoria está envolvida. Aí tem o familiar do preso, que acha que ele não está numa condição digna da pena. E são muitas pessoas envolvidas, né? Agora, a situação que o secretário passou para nós é o seguinte, ele vai avaliar, via mandar essa equipe técnica e avaliar a condição de reforma. Se não houver a condição de reforma, talvez a construção de uma nova unidade na região de CPP 1 e 2. Gilson Pimentel Barreto, a TV e a Rádio Câmara agradecem você ter vindo aqui na nossa missão pública das representações de classe para que vocês possam ter voz em relação às demandas de vocês também. Eu é que agradeço a oportunidade e, em outras vezes aí, se puder, a gente gostaria de estar participando sempre. Muito obrigado. do Espaço Aberto, você pode assistir ou ouvir pela Rádio Câmara, mas também na página do YouTube a hora que você quiser. É só clicar em vídeos, tem esse programa lá na íntegra, assim como os demais. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.